Se você está contente, bota a palma Se você está contente, bota a palma Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bota a palma Se você está contente, bota o pé Se você está contente, bota o pé Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bota o pé Se você está contente, toque a cabeça Se você está contente, toque a cabeça Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, toque a cabeça Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente, diz olá Se você está contente, diz olá Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, diz olá Acordamos animados, porque é Natal Saltamos da cama, não há tempo a perder Tudo está calmo, tic-tac do relógio E perto da cama, minha meia de Natal A magia do Natal, nós sentimos no ar A magia do Natal, por todo lado está Estamos tão felizes, feliz em você Natal é magia, que seus sonhos se realizem Tantos presentes debaixo da árvore Luzes coloridas, cintilando uma estrela a brilhar Vem lá no topo, brilacinhos bonitos Amarrados com um dom A magia do Natal, nós sentimos no ar A magia do Natal, por todo lado está Estamos tão felizes, feliz em você Natal é magia, que seus sonhos se realizem Mé, mé, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o vene, um pra core também E outro pro bambu e fica tudo bem Mé, mé, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o vene, um pra core também E outro pro bambu e fica tudo bem Mé, mé, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o vene, um pra core também E outro pro bambu e fica tudo bem Chove, chuva, chove, chuva Velhinha na caverna Passarinhos vão cantando As nuvens vão abrindo Oh, sim, oh, não Chove, chuva sem parar Oh, não, oh, sim Eu não quero me molhar Chove, chuva, chove, chuva Avelinha na caverna Passarinhos vão cantando As nuvens vão abrindo Oh, sim, oh, não Chove, chuva sem parar Oh, não, oh, sim Eu não quero me molhar Chove, chuva, chove, chuva Chove, chuva, chove, chuva Avelinha na caverna Passarinhos vão cantando As nuvens vão abrindo Oh, sim, oh, não Chove, chuva sem parar Oh, não, oh, sim Eu não quero me molhar Chove, chuva, chove, chuva Chove, chuva, chove, chuva Avelinha na caverna Passarinhos vão cantando As nuvens vão abrindo Oh, sim, oh, não Chove, chuva sem parar Oh, não, oh, sim Eu não quero me molhar Estou aprendendo a me vestir Aprendendo o que fazer É assim que visto minha camisa É assim que visto minha calça É assim que ponho minhas meias É assim que ponho meus sapatos Estou aprendendo a me vestir Aprendendo o que fazer É assim que ponho minhas meias É assim que ponho minhas meias O mundo é feito de várias cores Cores estão por todos os lados Vamos ver se conhecemos algumas Estão prontos? Vamos lá! Vermelho Amarelo Azul Laranja Verde Roxo Rosa Marrom Marrom Preto Preto Branco Branco Vermelho Amarelo Azul 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 Laranja 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 Verde Verde Rojo Roso Rosa Marrom Marrom Marryn Preto Grito Branco Branco tratto Branco 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 O cachorro faz au, 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 au O gato faz miau, 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 miau O pato faz qua, 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 qua Au, miau, qua A vaca faz mu, 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 mu A ovelha faz mé, 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 mé O porco faz oink, 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 oink Mu, me, oink O pássaro faz piu, 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 piu O rato faz ti, 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 ti A galinha faz co, 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 co Piu, ti, co A cobra faz tsss, 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 tsss O cavalo faz iriri, 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 iriri O sapo faz rabbit, 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 rabbit O urso faz grau, 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 grau O leão faz ro, 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 ro O elefante faz fuê, 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 grau Roar, fuê Dirige por aí Primeiro colocamos o cinto de segurança Dirige por aí Podemos ir a qualquer lugar Que quisermos Tantas coisas para ver Por que não vem comigo Dirige por aí Primeiro colocamos o cinto de segurança Dirige por aí Podemos ir a qualquer lugar Que quisermos Quantas coisas para ver Por que não vem comigo Eu lavo 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 meu pescoço Eu lavo 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 meu rosto Eu lavo 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 Meus ombros Eu lavo 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 Meus braços Eu lavo Eu adoro Tomar banho É ótimo Ficar limpo Splish Splash Eu lavo 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 Minhas pernas Eu lavo Eu lavo 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 Meus pés Eu lavo 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 Meus dedos Eu lavo 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 Minhas mãos Ah, bem limpinho agora Quando é hora de comer Eu lavo minhas mãos Quando eu volto lá de fora Eu lavo minhas mãos Quando espirro, tuço Depois de ir ao banheiro Eu lavo minhas mãos Quando é hora de comer Eu lavo minhas mãos Quando eu volto lá de fora Eu lavo minhas mãos Quando espirro, tuço Depois de ir ao banheiro Eu lavo minhas mãos Seis patinhos que eu conheci Baixinhos, magrinhos e branquinhos também Mas tinha um patinho com a perna nas costas Cantava com os outros um Qua, qua, qua Qua, qua, qua Qua, qua, qua Cantava com os outros um Qua, qua, qua Qua, 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 qua Pelo riacho eles todos iam Rebola, bola, rebola Bola pra lá e pra cá Mas tinha um patinho com a perna nas costas Cantava com os outros um Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Cantava com os outros um Quá, quá, quá Lá do riacho eles voltaram Rebola, bola, rebola, bola Tra-la-la O patinho engraçadinho Com a perna nas costas Cantava com os outros um Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Cantava com os outros um Quá, quá, quá Quá, 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 quá Sofie aí Rodando por aí Um, dois, três Aventuras nos levam pra todo lugar Daqui até as estrelas Ajudando amigos pelo caminho Às vezes usando nossos carros com ovo Perguimos a nossa terra mágica Aproveite tudo que vir Diga oi pra todo mundo Junte-se aqui Eu tenho uma bonequinha toda de rosto Com seu vestidinho e seu sapatinho Se a levei pra passear e ela pegou gripe Agora está de cama, o que vamos fazer? Hoje o doutor começou a falar Disse pra tomar remédio e se acalmar Dois mais dois é quatro Quatro mais dois é seis Seis mais dois é oito Oito mais oito é dezesseis Vinte e quatro mais oito é vinte e dois Cantemos de novo você e eu Oito mais oito é cair Minha casa é o meu lugar preferido Quando chove fica molhado Igual a todo o resto Descendo, descendo, descendo de novo Os que estão no chão não podem mais dançar Descendo, descendo, descendo de novo Os que estão no chão não podem mais dançar H, I, J, K, L, M, N, A Se você não me ama, outro amigo vem brincar H, I, J, K, L, M, N, O Se você não me ama, tenho muita dó O jardim na minha casa é o meu lugar preferido Quando chove fica molhado Igual a todo o resto Descendo, descendo, descendo de novo Os que estão no chão não podem mais dançar Descendo, descendo, descendo de novo Os que estão no chão não podem mais dançar H, I, J, K, L, M, N, A Se você não me ama, outro amigo vem brincar H, I, J, K, L, M, N, O Se você não me ama, tenho muita dó Estavam dez na cama e o menorzinho Disse viradinha Uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam nove na cama e um menorzinho Disse viradinha Disse viradinha Uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam seis na cama e o menorzinho Disse viradinha Disse viradinha Uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam cinco na cama e o menorzinho Disse viradinha Uma viradinha Uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam quatro na cama e o menorzinho Disse viradinha Uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam três na cama e o menorzinho Disse viradinha Uma viradinha Uma viradinha Uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam dois na cama e o menorzinho Disse viradinha Uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estava um na cama e o menorzinho Disse Boa noite Ei, vejam! Cinco patinhos! Um, dois, três, quatro, cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe gritou A mamãe triste foi nadar Além das montanhas foi procurar A mamãe gritou Quá, quá, quá E os cinco patinhos voltaram de lá A pequena Bopipe perdeu sua ovelha E não sabe onde encontrá-la Deixa em paz e ela volta pra casa Banando sua cauda contente A pequena Bopipe procurou sua ovelha Mas não sabe onde encontrá-la Por todo lado ela procurou Mas não sabe onde encontrá-la Música A pequena Bopipe Onde o rack A pequena Bopipe procurou sua ovelha Mas não sabe onde encontrá-la Por todo lado ela procurou Mas não sabe onde encontrá-la Mas não sabe onde encontrá-la A pequena Bopipe perdeu sua ovelha E não sabe onde encontrá-la Deixa em paz, ela volta pra casa Abanando sua cauda contente O marinheiro foi para o mar, mar, mar Pra descobrir o que conseguia ver, ver, ver Mas tudo o que conseguia ver, ver, ver Era o fundo azul do mar, mar, mar O marinheiro foi para o mar, mar, mar Pra descobrir o que conseguia ver, ver, ver Mas tudo o que conseguia ver, ver, ver Era o peixe amarelo no mar, mar, mar O marinheiro foi para o mar, mar, mar Pra descobrir o que conseguia ver, ver, ver Mas tudo o que conseguia ver, ver, ver O marinheiro foi para o mar, mar, mar Pra descobrir o que conseguia ver, ver, ver Mas tudo o que conseguia ver, ver, ver Era aranha dando voltas no mar, mar, mar O marinheiro foi para o mar, mar, mar Pra descobrir o que conseguia ver, ver, ver Mas tudo o que conseguia ver, ver, ver Eram os amigos juntos no mar, 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 mar O marinheiro foi para o mar, mar, mar Legenda Adriana Zanotto